Fala galera! Hoje eu vim aqui falar pra vocês como que eu fiz esse forro aqui, como que eu fiz o invernizamento desse forro aqui. Então vamos lá! O primeiro passo que eu fiz foi entrar com o lixamento, né? Entrou com o lixamento ali nas vigotas e também ali no pranchão. Usei a lixa 150, tá? Lixa 150 pra madeira. Fiz o lixamento manual mesmo, não usei lixadeira não. Ok? Bom, feito o lixamento, nós entramos depois, não tem aqueles acabamentos ali, ó, na fita azul ali, ali onde o pedreiro faz o acabamento do reboco, acaba ficando aquelas manchas de cimento. Eu costumo retirar ou com água ras essas manchas ou com sal azedo, ok? No momento aqui na obra eu tava sem sal azedo, aí eu acabei utilizando aí água ras mesmo. E retirei todas as manchas de cimento. Beleza, essa foi a primeira parte aí da preparação aí do madeiramento. Depois, eu vim com a primeira de mão já direto de verniz na madeira. Ah, Paulo, mas você não usa seladora pra madeira? Não! Eu não uso seladora pra madeira porque eu já tive problema com seladora pra madeira em áreas externas, tá? Então, pra mim evitar esse problema que eu tive, que foi esbranquiçamento, por que que causa esse esbranquiçamento aí quando você usa seladora pra madeira? Porque a seladora, ela não aguenta os interpéries do tempo, né? Batida de sol, batida de chuva e acaba que essa garagem aqui, ela é aberta, ó. Como ela é aberta, o sereno que entra aqui por baixo da garagem, ele vai se acumulando, subindo pra parte do forro ali e acaba que aparece uns esbranquiçamentos aí nas bigotas, até mesmo no forro. Então, eu não utilizo seladora pra madeira, sempre verniz direto, ok? Eu apliquei aqui três demão de verniz nesse forro, tá? Três demão de verniz nesse forro. Detalhe, eu fiz tudo no Erlis. Eu não tô usando um rolo mais pra fazer esse tipo de trabalho, porque no Erlis é muito mais rápido, ok? Depois da questão da limpeza do Erlis, isso daí vai ficar pra um outro vídeo, como que eu faço a limpeza. Mas aqui é mesmo, é só pra dizer como que eu fiz aí esse trampo aí do verniz nesse madeiramento. Então, eu aplico a primeira demão, eu respeito o tempo de secagem do verniz, tá? Apliquei a primeira demão, fui lá, limpei o Erlis, guardei, comecei a trabalhar na casa aqui, fiz outras coisas. No outro dia eu vim, apliquei a segunda demão. Só que, galera, um forro desse daqui, ó, ele vai dar aqui 60 metros de forro, essa casa aqui. Por que 60 metros? Porque ele é estreito aqui, ó. Ó, pode ver que ele é estreito, ó. Não é largão, não, ele é só comprido, tá? Então, ao todo aqui desse forro aqui, ele é 60 metros quadrados. No equipamento Erlis aqui, galera, eu faço com 25 minutos cada demão, tá? Mas não adianta eu fazer, querer fazer todas as demãos de uma vez, que vai puxar tudo de uma vez. Então, eu respeito o tempo de secagem. Primeira demão hoje, seca, eu vou fazer outra coisa. No outro dia eu venho com a segunda demão, no terceiro dia eu vim com a terceira demão e fechou. Respeitando o tempo de secagem e a cura aí, entre demãos, olha como é que ele fica lindo, ó. Verniz extramarítimo brilhante. Beleza? É isso aí. A diluição que eu fiz, primeira mão, 40%. Eu fiz bem ralo mesmo o verniz para poder fazer a função da seladora para madeira. Para ele realmente entrar na madeira ali e ter uma fixação ali e dar uma ancoragem ali nas outras demãos. Beleza? Depois na terceira, a segunda e terceira demão eu já ia vir aí com 25, 30% de água raso na diluição. Beleza? E aí? Gostaram do forro aí? Do acabamento desse verniz? Curte, comente e me responde se você tem utilizado aí seladora para madeira. em suas obras aí, quando se trata de vernizamento. Beleza? Paulo Oliveira, pintor profissional. Valeu!